Ei, cara! É a droga da Thay! Vamos de novo, vamos de novo! Tem que respeitar! Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, tô na turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Eu tô observando Você vem jogar minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Ela é muito gata Simplesmente, tô na turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Eu tô observando Você vem jogar minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem Vem quebrando, vem, 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 vem Onde é? Simplesmente, ela é muito gata Simplesmente, tô na turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Eu tô observando Você vem jogar minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem Vem quebrando, vem, 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 vem Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Eu tô observando Vem, vem, vem Muaca yv me ovo Muaca ebrando A재